Agora a hora da entrevista com a Denise Campos de Toledo. Dando sequência a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, hoje eu converso com o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que é candidato à reeleição. Prefeito, boa noite. Boa noite, Denise. É uma alegria poder estar com vocês aqui mais uma vez. Bom, e prefeito, a questão de vice virou uma pauta importante nessas eleições. A gente tem visto com todos os candidatos, inclusive a vice, que deve ser vice de Boulos, saiu da sua secretaria, Marta Suplicy, retornou ao PT. Mas o senhor tem uma série de nomes. O presidente Bolsonaro, em entrevista, ex-presidente, falou no Ricardo Melo Araújo, ex-comandante da Rota, que dirigiu também esse AGESP. E há essa negociação toda com o PL para apoio. Mas hoje nós tivemos o Milton Leite, presidente da Câmara, se colocando à disposição com um nome também para ser candidato, delegado Linn. Nós já tivemos a citação de Fábio Weingarten, que foi secretário de comunicação do ex-presidente Bolsonaro. Tomé Abduch, que é deputada, deputada suplente, Raquel Galinati, que presidiu o sindicato dos delegados. Eu não quero esquecer uma lista. São muitos nomes. Tem mais nomes aí. Tem mais nomes aqui que foram citados. Mas eu queria saber o que vai definir a escolha e quando que ela deve ocorrer. Qual é o tipo de aliança, de articulação política que vai levar à definição do nome do vice? Olha, Denise, esse debate do vice está muito antecipado. Para você ter uma ideia, quando o Bruno Covas me escolheu, eu estava na convenção do partido. As convenções acontecerão em julho. E aí é natural, pelas últimas eleições, que essa definição aconteça muito próximo das convenções. Agora, estou antecipando muito esse tema. Daqui até lá ainda tem bastante tempo para a gente poder discutir. No meu caso em especial, como nós temos uma grande frente ampla, nós vamos ter que fazer um trabalho de conversar com todos os partidos. Conversar com o Podemos, com o PL, com o PP, com a União Brasil, PSDB, MDB, Cidadania, Solidariedade, PSD, e poder tirar um nome de consenso que tenha a participação de todos. O meu adversário é diferente. Uma pessoa que escolheu ali a vice, então já está, me parece, que decidido. Mas no meu caso em especial, eu fico feliz de muita gente querer ser vice, porque realmente a gente está fazendo uma gestão que está mudando a cidade de São Paulo. A gente sabe que tem muita coisa para fazer, mas está avançando. Então, acho que no tempo certo, dialogando, exercendo a democracia, de dialogar com as pessoas que vão estar junto nessa frente ampla, a gente vai ter até aí o julho para poder definir. Agora, a partir do momento que o senhor teve o apoio do governador Tarcísio e conversas com o PL do ex-presidente Bolsonaro, com o Andermar Costa Neto, se confirmou a tendência de uma polarização aqui em São Paulo. Então, se vê uma importância muito grande de alguém que seja vice e que tenha um apoio do ex-presidente Bolsonaro. Essa é a sua avaliação também, o quanto que isso é importante e como é que o senhor vê a colocação dessa polarização mais forte aqui em São Paulo? Olha, Denise, eu espero e creio que a gente não vai ter essa polarização, porque a população de São Paulo, acho que ela tem o direito de poder discutir a sua cidade. A eleição é agora, desse ano de 2024. Tem pessoas que querem discutir a eleição de 2026. Eu acho que seria muito ruim e não seria honesto com a população trazer esse debate de 2026 para agora, 2024. A gente tem tanta coisa para discutir, o perfil dos candidatos, a história de vida dos candidatos, como os candidatos se comportam, o que tem capacidade para desenvolver o trabalho, quais são as questões de mobilidade, de segurança, de educação, de saúde. Eu acho que é um desserviço tentar levar o debate da cidade de São Paulo para a eleição de 2026. E sabe o que acontece, Denise? Eu, como prefeito, naturalmente, sou o pré-candidato. Os outros nomes estão colocados aí, o candidato do PSOL e outros. Se eu for reeleito, sou eu que estou governando e continuarei governando. Se o outro for eleito, é ele que vai governar. Então, chegou a eleição, a população vai lá na urna, definir quem que escolhe para ser o prefeito da cidade. E aí, os cabos eleitorais, os apoios, não aparecem mais. Quem vai estar no dia a dia, nos 365 dias do ano, tocando a cidade, respondendo pelas questões, atendendo a população, é o candidato que será eleito. Então, é muito importante. Até espero que vocês da imprensa, que tenham um poder enorme de fazer aí essa conscientização, a gente possa ter essa eleição lá no momento adequado, discutir na cidade e não perder essa oportunidade. É, mas essa questão da polarização, ela entra sempre em pauta, inclusive entre seus apoiadores. Bolsonaro já tem falado muito sobre isso, Valdemar Costa Neto, o próprio governador Tarcísio já citou em alguns momentos. E agora, o Ringo Missage, que é secretário, que assumiu o diretório municipal, ele falou que o que é importante, que a verdadeira frente ampla, seria a sua candidatura do MDB, que pretende fazer a maior bancada de vereadores, não é? Mas para combater o opositor. É como se só os dois estivessem na disputa. Nós temos outros candidatos também. Então, cada vez que se fala isso, fica reafirmada a polarização, não? Eu acho que é por conta das pesquisas, das últimas pesquisas. A gente tem, se não me engano, outubro foi a última pesquisa do Datafolha, que deu esse rapaz como liderando, com 31 ou 32, ou vem com 24, os outros vêm muito abaixo. A pesquisa que o PP encomendou, eu apareço em primeiro e bem distante desse rapaz no segundo turno. Tem uma pesquisa que o BTG também contratou, onde a gente aparece empatado. Deve ser por isso. Agora, lógico, daqui até lá vai mudar. Eu posso subir, posso descer. Os outros candidatos... Eu acho que a discussão do momento me parece que seja por isso. Mas, evidentemente, temos que respeitar todos os pré-candidatos, que a gente possa ter um bom debate, uma boa disputa. Agora, que é fundamental ter uma frente ampla para derrotar a extrema esquerda, porque nós estamos falando de uma pessoa muito agressiva, uma pessoa que colocaria fogo na nossa cidade. Hoje, eu estava lá na prefeitura, Denise, e a gente estava vendo da janela a bandeira do Brasil. E a frase que tem na bandeira do Brasil é ordem e progresso. Não é possível ter progresso sem ter ordem. Então, alguém que a vida inteira pregou a desordem, que já teve muitas situações de praticar a desordem, incentivar a desordem, agora, recentemente, com o partido dele se infiltrando lá no sindicato dos metroviários, fazendo aquela greve, que a população que pagou a conta, por conta de uma questão política, não teve nenhum pleito nessa última paralisação do metrô e CPTM, não teve nenhuma ação ou nenhum pleito dos funcionários, mas foi só uma questão política para atingir o governador Tarcísio. Acho que a gente tem que ter essa consciência. Não dá para a cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil, a cidade da oportunidade, a cidade do emprego, a cidade que faz com que o nosso país tenha toda essa pujança, tenha o risco de cair na desordem, de cair na banheira. Ontem ele discordou disso, dizendo que a proposta deles foram aprovadas de um modo geral lá no Congresso, mas vamos falar agora da gestão de São Paulo. Que é mais importante. O senhor é o prefeito, exatamente, e como prefeito é vitrine. Então, vai ser cobrado por vários pontos aí da cidade, e nós temos algumas dificuldades que a cidade vem enfrentando. Uma é a Cracolândia, outra é a falta de luz. O senhor já se colocou contra a continuidade da Enel aqui em São Paulo, uma revisão das condições de concessão, só que a prefeitura sempre é cobrada por queda de árvores, pela dificuldade de manutenção, de acompanhamento dessa situação, por mais que se demore para restabelecer a luz, uma árvore caiu, ela destruiu um muro, ela destruiu um prédio, tem risco, inclusive, para as pessoas. E a Cracolândia, houve uma ação maior do Estado e do município, inclusive com prisão de traficantes, mas que espalhou a Cracolândia. E não se vê uma ação efetiva para minimizar esse problema. Ao contrário, a gente tem visto arrastões, invasão do comércio, comércio muito inseguro na região central da cidade, principalmente. Como é que o senhor pretende tratar essas duas questões para a gente começar a falar sobre gestão? Denise, é muito importante que a gente tenha uma memória desse processo da Cracolândia. um problema de 30 anos, que eu e o Tarcírio estamos enfrentando de forma muito contundente, que lá entre 2015 e 2016 tinham 4 mil usuários. Então é bom você pôr lá no Google, né? Cracolândia, 2016, 2015, 2014, era aquela feira, aquele terror. Ainda o problema é grave, ainda temos em torno de mil pessoas ali naquele local de cena aberta de uso. E nós estamos fazendo o trabalho. Só antes de ontem, numa operação, foram presos 20. No total de traficantes, foram presos 600. Nós estamos com 2.500 pessoas em tratamento, seja nos SEATs, nas nossas comunidades terapêuticas, nos Centros de Tratamento Prolongado, nos CAPs. Ou seja, um trabalho conjunto da Prefeitura e do Estado ofertando o tratamento de saúde para os dependentes e um trabalho muito forte da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana fazendo o enfrentamento dos traficantes. Hoje, olha só, de 4 mil a gente chegar em mil foi um avanço. Mas a gente precisa continuar e ter um processo contínuo com relação ao enfrentamento dessa situação. Se hoje, essas mil e poucas pessoas que lá estão aceitarem o tratamento, a Prefeitura e o Estado vai oferecer os locais de tratamento para todos eles. Mas o nível de agressividade aumentou muito, de roubos, de agressão contra carros, contra as pessoas que passam na região, contra o comércio, que era uma situação que não se vivia antes. Até tinha, ocasionalmente, furtos, mas houve uma intensidade muito maior desde que houve essa ofensiva. E parece que tanto o Estado quanto a Prefeitura não estão conseguindo lidar com isso, que é o que assusta, de fato, a população. Enquanto vivia, era uma coisa que, claro, incomodava, chamava atenção, tem esse problema de 30 anos, mas não tinha essa agressividade explícita. Denise, me perdoe discordar. A gente teve situações no passado de até tiro em viatura. Então, está aí. Inclusive, a Gazeta cobriu várias matérias com relação à virada de fluxo que eles falavam. Ah, vai virar o fluxo, vai virar o fluxo. Era uma frase muito comum de vocês, jornalistas. Hoje, a gente ainda tem uma situação séria. Eu não estou falando que está resolvido. Eu só estou dizendo o seguinte. Nós temos de 4 mil para mil. Se você for lá hoje, a minha primeira agenda foi lá naquela região. Eu e o Felício Ramut, vice-governador, porque o Tarcílio está viajando, dando início nas obras de recuperação ali na Rua das Motos. A gente está fazendo uma revitalização em várias ruas. Você pega a Praça Princesa Isabel, o que era e o que é. Se você pegar lá e colocar lá no Google Praça Princesa Isabel 2014, 2015, e ver como é que está hoje, é um outro cenário. Nós fizemos várias desapropiações de imóveis, construindo apartamentos. Eu e o Tarcílio entregamos 190 apartamentos ali recentemente. Estamos levando as pessoas para morar. Várias ações de políticas públicas do governo de Estado e da Prefeitura para revitalizar o centro. E a gente vai continuar com esse trabalho conjunto entre Prefeitura e Estado, fazendo investimento, fazendo esse enfrentamento, não colocando de canto como a gente tinha. Mas as imagens estão postas aí, Denise. Mas tem os vários assuntos. Eu falei também da questão das chuvas, de luz. Eu queria que o senhor falasse rapidamente que temos vários temas e tempo curto. Enio, é muito importante você me dar essa oportunidade de poder mais uma vez reafirmar de que a Prefeitura de São Paulo não tem nenhuma relação contratual com a Enio. Por isso que a Prefeitura de São Paulo entrou com duas ações judiciais, ganhamos duas ações judiciais contra eles. Eu estive semana passada em Brasília, no Tribunal de Contas da União, com o ministro Bruno, que é o presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, pedindo uma fiscalização, porque quem faz a regulação e a fiscalização é a Agência Nacional de Energia Elétrica para essa concessionária que é a Enio, que atende aqui a cidade de São Paulo e mais 23 municípios. Nós precisamos tirar essa empresa daqui. Não tem mais condições. Árvores, muito importante a gente também poder esclarecer. Quando a árvore está em contato com a fiação, Denise, é a Enio que tem a obrigação de fazer essa poda, porque só ela pode desligar a energia para poder fazer a poda e não correr o risco de eletrificar, de eletrocutar um funcionário ali na poda. Nós estamos com mais de 3 mil casos de solicitação para a Enio fazer a poda, eles não fazem. Por isso essa luta nossa, essa briga judicial. E agora, contando aí com o apoio do Tribunal de Contas da União. Espero que vai vencer em 2028 a concessão da Enio, que a gente possa até lá, antes disso, ainda ter uma solução com relação a essa questão. Questão de mobilidade, tarifa zero aos domingos, só que não combinou com o Tarcísio, que aumentou o trem e o metrô. Como é que fica essa questão ao longo deste ano e numa eventual segunda gestão? Olha, a questão do ônibus. Nós estamos no quarto ano consecutivo, sem fazer aumento da tarifa, numa ação importante de política pública, por conta da questão da mobilidade. Nós tínhamos 9 milhões de passageiros nos nossos ônibus em 2019, antes da pandemia. Hoje nós temos 7 milhões de passageiros por dia. Nós precisamos ter políticas públicas de incentivo ao uso do transporte coletivo. E manter a tarifa pelo quarto ano consecutivo, sem correção, faz parte desse incentivo para uso do transporte coletivo. Domingo, tarifa zero. Fantástico, um sucesso. Todo mundo aprovando. Nós tínhamos 2 milhões e 200 mil passageiros que utilizavam o transporte no domingo, usando 40% da capacidade do transporte. Portanto, 60% ocioso. Até para fazer o bom uso do recurso público, é uma coisa que eu cuido bastante. E a gente poder fazer a tarifa zero, as pessoas estão podendo visitar os espaços culturais, esportivos. E o dinheiro empregado, sendo muito melhor utilizado, porque agora as pessoas estão utilizando. Porque de 2 milhões e 200, a gente passou para 2 milhões e 800 passageiros aos domingos. E tem até uma questão, Danisa, importante, que é a questão da saúde mental. A maioria das pessoas, né, trabalham durante a semana, segunda, sexta, tem ali o vale-transporte para trabalhar. E não tem, estou falando das pessoas mais humildes, não tem o valor do transporte para sair com a família, com a esposa, com os filhos, aos domingos e se divertir, ir num parque, ir numa missa, visitar um parente. Então, tem sido um sucesso bastante grande. Estou muito feliz com essa iniciativa de a gente poder ter efetivamente, né, colocado aí o programa Tarifa Zero aos domingos, que tem muita gente que não sabe, né, até ajudar aqui a divulgar. É isso. Eu agradeço muito a participação do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que é candidato à reeleição à prefeitura aqui de São Paulo. Muito obrigada pela sua presença em nossos estúdios. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Com vocês. Boa noite.